pela atualização da... É. Então, por exemplo, atualizando os 10 mandamentos, fala do adultério, né? É. É errado. É, a gente tirou isso. Não tem como também seguir. Pode adultério. É, agora a gente atualizou que pode. Tá laricagem, tá liberado. É. Atualizou que pode, né? Se não pode, é a mulher do apóstolo. Que isso aí já é errado. A gente colocou adultério se for a mulher do apóstolo. O resto... O resto é pode. Porque também nos dias de hoje, né? Eu tenho 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Às vezes o homem escorrega que cai no chão, não trai a mulher. Acontece. É. Até porque é uma coisa que nós teólogos estudamos, o homem ele não tem imunidade contra a mulher gostosa. Não... Não... Não tem imunidade. Cara, é verdade. Você já percebeu? Se chegar uma mulher gostosa aqui, você pode estar de costas, você vai olhar. É, parece que você tem olho aqui atrás, cara. Parece que uma coisa puxa. É, meio bluetooth. É, você olha. E muitas vezes, né, as mulheres... E a mulher não entende. As namoradas, as esposas acham que você tá olhando com maldade. Não. Eu vou falar uma coisa pra você, irmão. A gente não tem maldade, não. O homem é quase um anjo na face da Terra. Quase um anjo, né? A gente não olha com esses olhares maldosos. As mulheres às vezes olham, nós não, né? A gente olha por curiosidade. A gente chegou assim, a gente olhou. Ih, caramba, o que é que tá acontecendo ali? Uma paniquete. Né? A gente tem isso, né? E as mulheres, às vezes, por não serem evangélicas, não conhecerem a palavra, brigam com a gente, né? Porque não sabem que a gente não tem imunidade contra isso, né? Ainda não surgiu uma vacina. É. Tinha que ter uma vacina contra a mulher gostosa. Você toma a vacina, pronto. Acabou. Você nunca mais vai adulterar nem nada, né, irmão? E acontece milagre na sua igreja? Acontece exorcismo? Como que é o culto? É. A gente tem, a nossa igreja, as igrejas que mais fazem milagres. Ah, é? As igrejas que mais fazem milagres, né? Eu vejo muito na televisão assim, cura de caroço, né? É. Eu não sei que, parece que tem uma pandemia de caroço em certas igrejas, que os irmãozinhos já chegam tudo encaroçado, né? É. Parece aqueles mingau que você não mexeu direito, que é cheio de caroço. Ah, tinha um caroço aqui, sumiu. Não, a gente faz uma coisa muito mais avançada, né? A gente tem casos até de quase ressuscitamento. É mesmo? É, quase. Tipo o Lázaro? Se ele tivesse ressuscitado, teria ressuscitado, mas não ressuscitou, mas foi quase, né? O que é o quase ressuscitado? Continuou morto, né, irmão? Não, 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 não.